E aí garçom, leva esse bilhete pra essa dama, nele tá escrito minhas nobres intenções E aí garçom, avisa que a noite vai ser bacana Salve, salve galera, aqui tá falando com a princesa mais do que vocês E bem galera, meu vídeo de hoje é que eu tô aqui né, tô começando uma série nova aqui né no meu canal E bem galera, essa série aqui é de modal vlog, tá que a motinha que meu pai me deu né, pra mim pra faculdade né Então vamos nessa né galera, mas hoje eu não vou pra faculdade, hoje eu vou lá na casa da minha avó Que ela mandou ir lá hoje né, visitar ela, fazer uma visitinha de grátis né E comer uns bolinhos Então eu vou lá, começo bolhando com ela né Então eu vou frear aqui né Passar na lambada Descente, metido Mas primeiro eu vou passar ali no aeroporto né Passar ali no aeroporto e resolver os negocinho Não vou deixar o aeroporto por último Porque é bem melhor Aí quando nós já tiramos uma gelagem, é que não Caminhão dá Que fazer isso tudo é peraí Vai ser muito chato Então vou me maner, esse aqui é o meu primeiro vídeo do meu canal né Eu tô acelerando, dá aquela dita de antanque E freio aqui, que aqui não é ralo o guidão todo Aqui já é com uma andada né Gente, eu já fui ver se não tá sem ninguém Ah não Pra ir na casa da minha avó agora né Aqui tem que pegar isso tudo, eu quero ir pra mim por dentro Se eu fosse por dentro eu ia sair lá em cima Eu peguei esse sinal tudo aqui velho Pra uma cidade grande toda é ruim Ah não tem essa praia né A praia de Santa Maria Aqui vai tá fechado Aqui vai tá fechado aberto Atenção, preparar Tem um lugar, é lá na outra cidade eu já fui do lado de moto com meu primo Então Tô nova galera, meu microfone caiu aqui né Então, volta na cação por lá tem um sinal que você não pode ficar parado assim na faixa, tá ligado? Aí você tem que ficar sempre no meio Senão o carro vem de horário Um, você nunca nem sabe Porque condomínio é fechado velho Aí quando eu voltar eu vou passar por aí Só pra logo o portão fica aberto Então eu vou passar por aí Valeu muito A vinha vai muito longe Passa essa vila aqui E vou picar porque é o melhor lugar Eu vou passar por aí Vou passar por aí E aqui Não é só ver aqui Mas só ver aqui Não é só ver aqui Não é só ver aqui Não é só ver aqui Eu vim pelo ver errado Como eu disse pra vocês Eu vim por dentro Ai mentiu Peraí, né Ah, se não, né Vamos subir aqui, né É pra mim que por dentro eu já caí aqui, tá ligado? Mas eu vim com a burrice, né Aqui, ó Se eu vim por dentro eu já caí aqui Então vai ser melhor Que eu tava na intenção de passar logo no aeroporto Aí pra por último eu vim por aqui Entra, meu filho Na próxima der a seta Sobe aqui agora, né Vamos sair aqui direto Não olhei pra ver se vem aqui Ó, aqui tá de boa Aqui, não tô mais calmo É, não, meu tio Galera, eu não li de minha família é pobre, né, galera A gente mora em uma vilinha que tem aqui, né Não é essa Mentira, galera, é aquela mesma, né Eu tava zoando com vocês E aí sabendo aqui que a gente mora, né A gente é o que minha avó mora, né É lá em cima É aqui que minha avó mora, né Então vou conversar aqui com ela, né Comer aquele bolo e já, ó Ela era meio dia já, né Já comi aqui, né Já comi agora eu vou lá num... Num aeroporto, resolver uns negócios, né Vou pegar a passagem do meu pai Que nós vai pra outra... Que nós não Ele vai pra outra cidade Aí como ele tá viajando Ele pediu pra mim ir E ele falou com o atendente lá E aí o advogado dele tá me esperando lá Então nós vai lá, né Legalizei a moto Por isso que eu tô andando assim Normal Ó, por isso O pessoal é cabuloso E meu pai legalizou a moto, né Por isso que eu tô andando assim Aqui na minha city Tem como fazer isso Tem como legalizar a moto Tipo a... Daquele moço ali Daquele moço ali que passou com a moto aqui Eu acho que a dele é legalizada Pra ele tá andando assim, né Mas aqui nesse lugarzinho aqui Tá de boa, tá suado Se eu tenho um corredor assim Eu passo aqui doze mano Porque Risco, né Posso bater E pode me fechar aqui pra cima Subir aqui Então E aqui agora é só passar ali no aeroporto Tá suado Passar ali no aeroporto Caiu ali dentro Caiu já na roda lá de casa E aí já foi Hoje o rolê foi monstro, né Então vamos lá Trabalho de minha mãe Trabalho de minha mãe sim Nesse casal Oita Galera Não foi seu carro Tá aqui, né Aquele condomínio fechado O que eu disse Meu pai trabalha de advogado Ele tá fazendo curso Por isso que ele tá no outro slide Mas mesmo assim O advogado dele tá aqui Pra... Caso, tipo, aconteça alguma coisa Desemais, desemais Não vai acontecer Mas pra casa O advogado dele tá cá Não tá lá Mas qualquer coisa que acontecer lá O advogado já Já tá embarcando pra lá, né E como ele Ele me pediu, né Vim aqui buscar o... Os documentos Pra ele Legalizar o carro Que ele tá trazendo de lá Um carro não, né Outra moto Pra legalizar a moto de lá, né Porque tá com a placa De uma cidade Eu não sei qual a cidade é É uma CB300, né Que ele tá trazendo de lá Então Ele pediu pra me legalizar Que a placa não é daqui Aí toda moto que a placa não é daqui Galera, quando eu chegar aqui Tem que legalizar Se não da B.O. Tá bem, não é? A gente tá assim, bobão Então vamos aqui, né Aqui já é o... A bolsa daqui do aeroporto, né No baile da comunidade Só tocava a R7 Aí você se pergunta Fabrício É pra legalizar a moto? Então por que você tá vindo pelo... Porque... Tá diferente Ele vai vim de... De avião E aqueles aviões que tem... Você pode trazer coisa, então... Onde é a subida desse bagulho aqui, aí? Só que não tá arrastando E... Ips... Vou tomar... Vou voltar Então... Aqueles aviões que você pode trazer coisa Que eu vou descer de novo, quer ver? Eita... Quase bato Então ele tá pedindo aqui, né Eu pedi pra mim... Pra mim... Tem umas coisinhas aqui Então... Vou parar a morte aqui, né Vou ver se pode perguntar por segurança aqui, né E já volto... Vou ver se coisa aqui Já voltei, né galera Já são 8 horas da noite Então vamos lá Agora eu tô indo pra casa aqui, né Fiz tudo, né? Deu tudo certo Vai, meu tio Deu tudo certo aqui, né? Então vamos pra casa agora Nossa, né tio? Quando tudo tá dando certo Você vem pra casa errada Ele... Já peguei tudo lá Já tá tudo aqui, né? Eita Eu tive que subir e sair tudo de novo, galera Então... Foi bem fácil pra mim, né? O advogado dele foi Ou então foi... Tudo fácil Posso dizer assim que foi tudo fácil, né? Então vamos usar o quê? Vamos usar o quê? Uma Coca-Cola? Ah, Nike? Fazendo propaganda agora Olha a Rony aqui Ah, muito linda Ah, muito linda Vamos entrar aqui Minha segurada aqui, né? Para aqui no sinalzinho Ah, galera Hoje eu fui corrida Passei na casa de minha avó Ainda bem que eu dou uma relaxada Na casa de minha avó, né? Suriu Suriu Olha a travada Eita lei Senão tava tudo quebrado, né? Ainda hoje eu fui pra faculdade, né? Eu fui pra faculdade ainda hoje Não, eu vou pra faculdade E eu vou... Vou gravar... O vídeo tá ficando muito longo Esse pessoal não vai querer acerte E galera Se vocês viram esse corte aí no meio do vídeo, né? Que eu... Tô tentando deixar o vídeo... Menor, né? Pra não ficar essa coisa grandona toda Pra vocês não ver... Tudo, né? Aí veio por... Por parte Não, né? Eu tô cortando cada... Cada pedacinho Eu já... Eu tô cortando e cortando Cortando e botando Cortando e botando Cortando e botando Os... Os pedaços que eu falei errado Eu tô cortando, né? Então eu... Cheguei aqui em casa de noite, né? Minha mãe já tá em casa O microfone saiu de novo Então falou, galera Vou mostrar a moto agora Bota a moto aqui fora pra vocês, né? Vou mostrar pra vocês Deixa ela aqui... Aqui assim, né? Essa é a motinha aí, né? Galera É a... Pera aí... É a... CR... CR125 CR125 o nome dela, galera Uma motinha pequena, né? Meu pai mandou pra mim, né? Então aí... Eu vou estar... É... Eu vou botar um negocinho Aqui na frente nela Pra botar uma perna E vou botar um negócio aqui Esse negócio aqui da mão aqui Pra... Proteger mais a mão, né? Se caso alguma queda Eu vou ajeitar ela tudo No próximo dia Ela já vai vir a tudo ajeitadinho Pra botar ela pra mim Porque é risco ficar aqui fora Aí... Falou, galera Se você gostou do vídeo Curte, compartilha Me adiciona lá no Facebook Falou! É nóis!